Acompanhe os meus vídeos e como enxergo o cinema nas coisas. E hoje eu ainda estou aqui, é o último dia que eu estou aqui, eu não parei na casa da Thaís, porque me abro a cara só de tarde e aí eu tenho que aproveitar o tempo de manhã, almoçar, depois ir. E eu achava que ia ter um espacinho no final da tarde para eu poder fazer algumas coisas que eu tinha que fazer, mas não, surgiu uma outra coisa, então eu vou ter que ir lá numa imobiliária para conversar com o cara sobre um outro trabalho. E aí depois na sequência acho que eu já vou, eu tenho um tempinho sobrando, aí eu quero passar no Thaís, lá no barbeiro aquele de novo. E aí depois sim eu vou para o Taekwondo. E aí já acabou o dia de hoje, já tem amanhã e amanhã no início da tarde a uma hora da tarde eu já vou e fico boa parte da tarde lá gravando também coisas. Enfim, eu chego, mas sem muito espaço sobrando do que fazer. Então serão dias corridos. Tem sido, né? Embora aqui eu tenho um tempo para descansar, mas eu chego lá, vou, vejo pessoas, faço trabalhos, aí sábado eu vou de novo, aí para Iguaíba, e aí segundo eu chego de novo, aí tem coisas, enfim, e aí vai acontecer. Eu estou aqui, então já fiz o meu, as coisinhas sempre do início do dia, no inglês, a palavra e tudo mais, estou aqui com essa louca, essa louca, vem, 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 ó, meu café com sucralhos. Olha só, você sempre que eu vou no banheiro, ela vem, ela vem, ela vem, correndo, por causa disso aqui. Vamos ver. Ela está distraída agora. Mas também ela vem correndo. Psss, vem cá. É. Tu. É aqui. Ó. Ó, 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 ó. Voando. Ela tem essa curiosidade da água que vem correndo da torneira. Só que para tomar, acho que ela não aprendeu a tomar ainda. Até porque é baixinho, ele é ruim. Então ela fica... Atena. Ela fica... Vendo uma forma de interagir com a água. Ela passa e atravessa a água e aí ela quer tomar, mas não fica na pata. E aí, agora? É, ela fica um tempo. Olha onde é que está a psicopata. Ali em cima. Ontem eu fui tomar banho, ela subiu aqui, veio, ficou agarrado assim, ó, na toalha e ficou me olhando. Banho todo assim. Banho todo assim. Comparta. E aí, vai clarecer da água. E aí? Agora é isso. Tchau, tchau, tchau. Certo, aí. Pois então, né? Táела. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem laranja e com gosto, gosto de ufo. Isso porque eu cheguei em casa, pelotas, o carinha veio bem rápido. Eu cheguei em Kamakô, esperei um pouco e disse, já estou indo aí. E aí eu ia gravar ali em Kamakô, acabei nem puxando a câmera para gravar. Ele chegou, tinha mais dois no carro e a gente chegou aqui em uma hora e vinte, dois minutos. De Kamakô até aqui. É um tempo bem rápido, bem rápido. E aí eu desci ali no atacadão, no mercado e vim a pé. Então eu cheguei bem antes e eu já tenho que sair. Mas não agora, né? Como eu cheguei bem antes, eu tenho tempo. Então eu vou tomar café, vou comer, guardar as coisas e tudo mais. Aí depois eu indo na mãe, lá no centro, porque eu tenho que conversar com o carinha do imobiliário. Na sequência eu já fico ali no amigo barbeiro, como era a ideia. E aí depois, quando é o horário, vamos para o Taekwondo. Sem me atrasar, né? Eu saio bem antes para chegar, trocar de roupa e tudo mais. Então, né? Muito bom, muito bom. Tudo fluindo bem. E aí com esse carinha aí, ele vai também toda semana. Não todos os dias como o que eu ia antes. Que ainda vou ir de vez em quando. Mas eu estou procurando outras alternativas e esse carinha também vai toda semana. E fechando os dias eu vou poder ir com ele também. E vai ser... vai ser bom, eu acho. Vai ser bom. Então, me sinto de volta em casa. Tudo certo, o solzinho brilhando. Os dias bons. Está friozinho, mas não está tanto. Para mim, está bom. Então, estou aqui no Thales. Barbeiro. Olha aqui. Na verdade, eu achei que tem umas coisas de exercício. Eu fiquei exatamente, mas tudo bem. Ele está ali na frente. Já conversou um pouco. Porque eu cheguei em um horário bem bom. Porque não tinha ninguém aqui. Um cara tinha... É bom para mim, né? Para ele, não. Porque um cara tinha cancelado. O outro estava atrasado. Mas ele acabou de chegar. Aí está ele cortando o cabelo lá. E tem o outro Guilherme ali que está atendendo um cliente respondendo ali. E eu acabei de vir da Remax. Que é uma imobiliária que está ali no outro lado da rua. Aquele coisinha vermelho ali. É a Remax. Então, eu só atravessei a rua. E vim aqui. Consegui chegar a tempo. Então, a ideia era tomar café, né? Então, tomei café tranquilo. Passei uns arquivos para o tablet para poder mostrar para o carinha ali. E mostrei. Aguardei as coisas da mala, tudo. Vim bem tranquilo. Estacionei. E cheguei exatamente 5 horas ali. Conversei com ele. 20 minutinhos ele conversando. Digamos que estamos bem acertados em termos de funcionamento, pagamento, tudo. E ele vai falar com os outros... Como é que é o nome? São os carinha que vende imóvel. Daqui a pouco eu lendo. Ou não. Pode ser que eu lendo. E eles têm dois fotógrafos que fazem as fotos dos imóveis. E eles estão crescendo. Eles têm muitos imóveis. E tem muitos outros para vir. E eles precisam de mais gente, né? Com essa demanda, eles precisam de mais gente fazendo isso. E perguntou se eu tinha disponibilidade para fazer registros em outras cidades arredores. Como o São Maranhense e o Turo Sul. E eu falei que sim. Pagando também o meu transporte até lá, eu vou. Aí fica o mesmo valor do que eu faço aqui com mais transporte. Então, pode ser que venha uma parceria legal aí com essa mobiliária. Mais uma empresa que eu estou atendendo. Então, eu vou ficar ali com o pessoal do Centro RM, que é um centro de emagrecimento. E com essa mobiliária que eu acho que ambos vão dar muito certo. E assim, dá para dizer que vão ser clientes fixos que vão me dar um retorno legal. E eu espero que sim, esse retorno legal seja legal. E que no final do ano eu tenha um bom resultado de tudo isso. Enfim, agora é cedo o Taekwondo. Daqui a pouco, daqui a uma hora. Na verdade, daqui a uma hora eu posso sair e chegar. Não tem ninguém lá. Eu trocar de roupa e ficar esperando. Então, eu vou ficar mais um tempo aqui. Acho que não vai demorar muito nos cabelos aí. Vou conversar um pouco mais. Aí, batendo o horário, eu vou lá. Nunca, jamais eu cheguei tão cedo no Taekwondo. A ponto de me arrumar completamente. Estar pronto e ainda esperar. Então, eu fiquei no Taekwondo. Eu já falei um tempinho. Já aproveitei a organizar alguma coisa do canal ali. Falei um pouco no WhatsApp. Aí, eu peguei a moto, vim, calibrei os pneus. Peguei um trânsitozinho. Cheguei, troquei de roupa. Tudo certo. Covei tudo na mochila. Por isso que eu trouxe uma mochila grande. Porque eu estava com roupas aqui que vão vir ali pra dentro. Estão ali. O capacete está ali dentro também. Tudo bom. E, bom, espero poder me aquecer bem. Me alongar bem pra não dar aquele problema em cima da coxa. Mas, como eu estou aqui antes, eu consigo até dar uma treinada. Uma preparada antes. Do que vai ter. Mas, enfim. Maravilha. Treino hoje. Depois eu ir pra casa. E aí, eu quero só terminar aqueles roteiros. Que eu vou terminar um pouco agora. Antes do... Montar um pouco antes do... De começar o treino. E aí, tomar banho. Se der tempo, eu ler alguma coisa. Se não, eu vou dormir. Porque eu estou com uma dorzinha de cabeça de leve. Mas, é uma dorzinha que eu sei que está aqui. Chata, incomodando. Preciso dormir cedo pra acordar cedo. Amanhã vai ser tarde de gravação também. Então... Os dias não param. Para, né? Se parar, o mundo acaba. Defesa acima da cabeça. E aí, eu vou dormir cedo pra acordar cedo. E aí, eu vou dormir. E aí, eu vou dormir. Então, velhinho Ai, ai, ai Eu comecei bem o treino Eu cheguei em casa, deu pra ver, né Comecei bem o treino Porque tinha aquelas dores na coxa que eu falei Só que no No aquecimento A gente tinha que correr E na corrida já Flexionei a perna de um jeito ali Que pegou e doeu E na ida, e aí na volta correndo Já vim meio com a penga E ali eu cuidei Mas ficou doendo A direita, aí no outro exercício pegou um pouco mais a esquerda E aí foi indo Mas eu consegui Consegui fazer tudo, todos os chutes, os puncês Vai, repete, mas eu terminei Com as duas coxas Doendo, assim, sentindo Elas bem forte Mas E ainda bem que eu não fui de bicicleta Eu fui de moto, porque eu tinha outras coisas pra fazer Antes, né Porque se eu voltasse pedalando Eu não sei se eu conseguiria pedalar Talvez eu tivesse que voltar a pé empurrando a bicicleta Mas Tudo bem Algumas coisas mudaram Vai ter um teste De exame de faixa De troca de faixa Semana que vem Mas eu não vou precisar fazer Por quê? Porque eu vou contar depois Agora eu tenho que tomar banho Ver se relaxam essas pernas E, né Tomar uma renovada E depois eu vou falar Na verdade Eu não vou contar Não agora Daqui algumas semanas Veremos Bom banhado Finalmente Pra dar uma renovada no corpo Uma relaxada Agora descansar essas pernas A cabeça também, né Um pouquinho de dor de cabeça Ela não chegou a incomodar Mas ela tá gay Tá gay Tem que comer agora Comer bem Terminar os roteiros Eu quero ver se amanhã de manhã Também faço a gravação Dos vídeos do canal Os três vídeos que eu tenho que gravar Talvez eu edite já um Que vai entrar na sexta Tem que fazer o ajuste De um vídeo da Do Centro RM Amanhã no início da tarde O fim não vai ser a tarde toda Vai ser só no início da tarde Que eu vou gravar um vídeo E aí semana que vem sim Terça, quarta e quinta Vai ter bastante coisinha pra gravar Mas é bom Bom Bastante trabalho E muitos trabalhos Dinheiros e retornos Conquistas Isso é bom De nada vale o dinheiro Se ele não nos levar A algum lugar E ele está me levando A lugares Enfim, é isso Fechando esse vídeo Acho que já tem bastante coisa Viajei hoje Saí Quando eu cheguei Ainda fui em três lugares E com Taekwondo mesmo Com dor Mas Nada tão terrível assim Então Nada terrível Aproveita e assiste os outros vídeos do canal Que temos nos domingos Terças e sextas Comentando filmes Traz notícias Listas E tudo mais Assiste os vídeos do teu final Porque o canal está crescendo Mas ele precisa De mais assistidores Não só inscritos E te inscreve no canal Isso é tudo pessoal Obrigado por ter gostei Por ter assistido o vídeo Até aqui Te inscrito no canal E te vejo no próximo episódio De Producena